E porque comemora-se o Natal todos os anos, e é importante para muitas pessoas, este ano não foge a regra. Eu começo por desejar-lhe um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero, dizendo que estou nas ruas de Lisboa e por isso mesmo vim saber como se sentem os angolanos aqui residentes nesta altura do ano. Ora, vai, já. Estamos a chegar ao Natal, quadra festiva, muitos angolanos fora de Angola. Como é que se sente nessa altura? Normal. O ano passado passei o Natal em Angola, foi muito bom. Este ano vou passar cá com um pouco mais de frio, mas normal, acho que igual, como todos os anos. Sinto-me triste porque a minha família está toda em Angola, só estou cá eu, meu filho. Gostaria de estar lá, mas... Muito feliz porque afinal de contas a meia já me vou embora e estou louca para ver a minha filha e o meu marido, né? Um bocadinho triste, está lá a família toda, tem lá os filhos e a solidão mata. É sempre triste nesta quadra festiva estar longe dos familiares. Sinto muito frio e muitas saudades de Angola. Como é que se está a ver os preparativos? Os preparativos têm sido como sempre, não é? A gente tem feito o melhor possível, sabemos que estamos em crise, não é? Mas tentamos superar as dificuldades. É um bocadinho atribulado, muitas compras, também por causa do dinheiro, há pouco, este ano, devido à crise, mas olha, vamos indo. Este ano vai ser menos compras e menos prendas, um detalhezinho, talvez até dos chineses, mas está a correr normalmente a família e o que é o mais importante, não é? Como é que define o Natal? Família, amigos, principalmente família. A gente sente uma saudade grande, então não há palavras para a gente dar a dizer, só mesmo sentimentos próprios. Defino como uma altura em que toda a gente é amiga de toda a gente, à partida devíamos estar todos solidários uns com os outros. Olha, o Natal é uma festa de família, é uma união de todo mundo, toda a gente, eu acho que é a melhor festa que existe. É a altura em que todos da família se reúnem para contar as malambas da terra, para rir, para chorar, é uma festa linda, com certeza agradável. Já pensou no que vai oferecer? De momento, eu mais a mulher, estamos a ver as possibilidades, o que é que mais convém, isso tu tens tu. Nem por isso, não há muitos presentes, até porque a altura a nossa conjuntura económica não nos permite arranjar muitos presentes, mas os possíveis, sim. Não sei ainda, porque devido a crise a situação está um bocadinho difícil, mas pronto, vamos ver o que é que se vai poder dar. O português diz que há crise, mas não há crise. Acho que não há crise, mas vamos lá lutando para isso, para a gente lutar para o país. Já pensaste nos presentes que gostarias de receber este ano? Bem, é estranho. Eu por estar longe da família e não estar acostumado a receber presentes natais, até sinto-me estranho, não é? Mas normalmente recebo livros, sim. Estas muito de ler. Sim, é o que é mais fácil. Espero receber um telemóvel, um telemóvel novo, mas olha, portanto é saúde. O que é que eu gostaria de receber no Natal? São muitas coisas, a lista é grande, acho que não acabaríamos por aqui, mas há emprego, um pouco mais de trabalho. Um carrinho. Seria demais, não é? Estaria a exigir demais. Mas não, se calhar um par de sapatinho bem bonitinho também ficaria bem. Gostaria de saber que no futuro, que todos os angolantes pudessem viver em paz e em trocaridade, embora haja uma paz relativa, mas que toda a gente pudesse usufruir dos bens que Angola tem e que toda a gente, principalmente todos os angolantes, pudesse viver muito bem, com uma qualidade de vida superior à que muitos países têm na Europa. O que é que gostaria de oferecer para Angola no seu todo? Em primeiro lugar, o meu contributo para ajudar Angola a crescer, que é um país com certeza que está a desenvolver muito bem e eu estou a gostar e quero dar o meu contributo. Desejo para todos os angolanos no ano de 2010. Felicidade, muito trabalho e muito juízo só. Não é nada, o resto é tudo de bom para o país. Queria mandar um beijinho bem grande para toda a família que está em Angola. Um feliz Natal, um feliz ano novo para todos os angolanos, que eu estou com muitas saudades da minha terra, mas espero para o ano estar lá também. Desejo um bom Natal a todos os angolanos que estão lá em Angola, que me estejam a ver, e muita saúde e, principalmente, muitas felicidades. Desejo à minha família um Natal feliz, um ano novo próspero, cheio de amor e carinho. E um beijo grande para a família para Angola, primos, tios, há lá um pai também perdido. Um beijo para todos, adeus. Para todos os angolanos, muito chilo com flash. E eu aproveitei também para fazer as minhas comprinhas, por isso, resta-me desejar-lhe um bom Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, amor e muita alegria. Nós ficamos por aqui, foi mais um momento que eu levei até si, eu sou a Elka Guimarães e este é o Flash. E aí E aí E aí